Música Ei gente, bom dia! Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 8 de abril, nesta manhã gostosa, solzinho em toda a cidade. Olha, de repente, os políticos descobriram a internet, descobriram uma fórmula, uma fórmula mais rápida de falar com os eleitores, com as pessoas. E muitos passaram a priorizar a sua fala direta com o eleitor, com o público, brasileiro. Na verdade, tem político hoje que não quer mais ser perguntado, não ter um repórter para fazer as perguntas que muitos não gostam das perguntas feitas pelos repórteres. Então, prefere usar o Twitter, usar outros mecanismos para falar com o público brasileiro. Mas o nosso governador, Romeu Zema, depois de só falar nas redes sociais, deu uma entrevista nesse final de semana, muito importante, quando ele disse da situação do Estado, da recuperação das finanças de Minas, do acordo que ele já assinou com os prefeitos de Minas Gerais. Todo mundo sabe que o Estado, com situação difícil, deixou de repassar o dinheiro constitucional para as prefeituras do interior de Minas, não no interior de capital, de todos os lugares. E ele fez agora um acordo, assinou um acordo, vai repassar o dinheiro integral para os municípios, é uma boa notícia, e vai começar a pagar também o atrasado que veio desde o governo Fernando Pimentel. Mas que bom que ele tenha falado e aceitado a ser perguntado. Isso é muito bom, porque o repórter ajuda até mesmo o entrevistado a esclarecer coisas de Minas Gerais, como, por exemplo, o apelo que ele fez à Assembleia Legislativa para que vote a reforma administrativa que ele mandou para a Assembleia, e que, naturalmente, vai ser muito importante para dar uma enxugada no governo de Minas. E, inclusive, ele está já anunciando que algumas empresas serão vendidas, até mesmo a rádio em confidência, de tradição de ser uma emissora do Estado, me parece que há uma informação de que a rádio em confidência pode até acabar. E eu acho que ele podia, pelo menos, não acabar com a rádio em confidência, pelo menos podia vendê-la para alguém que tivesse a condição de tocá-la, não é verdade? De administrar uma rádio do governo. Porque, como é do governo, ninguém se preocupa em vender anúncios, em vender publicidade e fica vivendo sempre com o dinheiro do governo. E aí é sempre prejuízo. Mas foi interessante a entrevista dada pelo governador Romeu Zema nos Estados Unidos, lá em Boston, perto da Universidade de Harvard, onde ele participou de um simpósio sobre as coisas brasileiras lá, promovido pelos alunos brasileiros de Harvard. Pois é. Patrícia, bom dia. Muito bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Bom dia com gratidão e alegria. O João, lá de Garapé, diz que o pai dele é incapaz. E por essa incapacidade, ele passou a ser o curador do pai. Ou seja, ele que administra as coisas do pai. Aí está perguntando, Patrícia, como é que eu faço para vender um imóvel que nós precisamos de vender? Sim. João, obrigada pela sua audiência. Aliás, essa pergunta do João a ser, ela é muito importante. Por quê? Aquela pessoa que é incapaz, não consegue exprimir a sua vontade, ela tem um curador. Quando é menores, aí tem o tutor, né? Que é aquela pessoa que vai gerenciar o seu patrimônio, a sua vontade. Então, nesse caso, se o João precisa de vender o imóvel do seu pai, que é incapaz, ele vai precisar de uma autorização judicial, é. Ele vai precisar submeter ao juiz, explicando para o juiz quais são aí as reais necessidades, por que ele quer vender, né? Mas aí não é só explicar quais são as reais necessidades, não. É necessário que tenha aí uma transação inequívoca. É, para quem for comprar o imóvel, é como dado aí certo que vai pagar, que não vai passar o pai dele para trás, que não vai quitar uma dívida que seja dele, do João. Então, tudo isso tem que ficar muito claro. E a avaliação do bem também que é feita é uma avaliação judicial. Então, só depois de cumprir esses três requisitos, que são exigidos na lei, é que você, João, como curador, vai conseguir vender o seu imóvel, o imóvel do seu pai. Pois é, e eu acho até que a justiça tem que deixar de ser, tem uma comodidade na justiça que eu acho interessante, Patrícia. Por exemplo, né? A gente vê os carros da penitenciária lá de contagem, a penitenciária que funciona ali perto da nova contagem. Você vê os carros passando, né, com batedores e tal, para trazer o preso lá da penitenciária para o fórum. Não era mais fácil o juiz sair daqui e ir lá na penitenciária ouvir o preso? E fazer audiência lá. E fazer audiência. E eu acho que seria muito melhor. É o caso desse cidadão que é incapaz e que a justiça poderia sair, um oficial de justiça, ir lá comprovar a incapacidade dele e resolver certas situações, né? Outro dia, um amigo meu, o pai dele estava na cama, né? Todo cheio de aparelhos e etc. E o juiz e a filha, que é advogada, foi representá-lo numa audiência e o juiz não aceitou. Falei que ele tinha que comparecer. Fazer prova de vida. Sabe como é que compareceu? Numa maca com três enfermeiros, com não sei o quê. Quando o juiz viu, disse, não, não precisava, não precisava, mas ele não permitiu. Tem algumas formalidades assim que elas são dispensáveis, né? Não é verdade? Claro, sim. Mas no caso de venda do imóvel, eu ainda acho que não é dispensável, não. Por quê? Porque o Estado e a justiça ali estão resguardando o patrimônio daquela pessoa que é incapaz. Pois é, mas podia tranquilamente, né, a justiça facilitar e alguém comprovar a incapacidade dele. Ah, sim, claro, é. Para não ter que ir na audiência. Tem que sair daqui lá numa audiência e tal para mostrar que é incapaz. Porque a gente percebe também assim que tem muito assim da família que aproveita da incapacidade doente e começa a dilapidar o patrimônio, né? É verdade. Olha aqui, eu quero falar para você aposentado, pensionista do INSS, servidor público, está precisando de dinheiro para se livrar das contas do início do ano? Nós estamos aqui em abril, mas ainda tem conta para pagar, não é verdade? É livrar dessas contas. Então, a hora é agora. A chuva de dinheiro extra chegou. Ligue agora mesmo, 0800 702 2322. Sabe aquele furacão de boletos que sempre aparece nessa época? É IPTU, IPVA, fatura do cartão. São tantas as contas, mas não se preocupe. Na HELP você vai ter a chuva de dinheiro extra. É isso aí. Vai chover dinheiro na sua conta, meu amigo, minha amiga. Vá para a loja pegar o seu dinheiro extra na HELP. É, dinheiro extra para você aposentado, pensionista do INSS e servidor público. É muito simples, muito rápido e muito fácil. Tudo sem consulta ao SPC ou Serasa. E até 24 horas. E 24 horas o dinheiro está na sua conta. É, olha, se você não tem margem no consignado, na hora H tem a ajuda que você precisa para resolver a sua vida. Ligue agora, 0800 702 2322. Vá agora mesmo até a loja HELP e peça o seu dinheiro extra. HELP! Vamos chamar dinheiro. Vamos dinheiro chamar. A chuva de dinheiro extra chegou e vai inundar a sua conta. Precisou do dinheiro? Está na HELP. Olha aí. Dinheiro extra é na HELP. Daqui a pouco nós vamos falar com a professora Clara Linhares, psicóloga e também orientadora. E vai conversar conosco sobre coisas importantes na vida da gente, no nosso dia a dia. Daqui a pouquinho. ACHO 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 AÇO 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 E AÇO 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 A